Gente, eu estou doente, e é muito difícil para ser doente em português, pelo amor de Deus. Tipo, é mais difícil para falar, primeiro, porque meu cérebro está tudo cheio de, tipo, cacá, sabe? E é mais difícil ainda porque, tipo, as coisas não fazem sentido. Tipo, em inglês eu falo, I have a sore throat. Mas vocês já sabem que português é um pouco mais difícil do que isso. Eu sou garganta. Garganta é em feminino. Termina com A. Beleza. Mas, quando eu falo, estou com dor da garganta, tá errado. Eu preciso falar, estou com dor de garganta. Achei que de, foi para masculino, mas tudo bem, eu aceito, sei lá. E depois eu falei para minha amiga, estou com dor do garganta. Por quê? Porque estou com dor de garganta. Eu vou usar a mesma coisa. Só que agora é na. Gente, por que é tão difícil? Gente, eu nem tô aí com essa frase de dor da garganta, não garganta, de garganta, não sei o quê. A partir de agora, eu vou falar que minha garganta tá torrendo. Ponto. Oi, meu garganta. Eu vou falar que minha garganta tá torrendo, não sei o quê, eu vou falar que minha garganta tá torrendo, não sei o quê, eu vou falar que minha garganta tá torrendo.